A gente explica que ele tá aqui, né, e a pessoa passando a língua, pede a língua, vira uma ferida e a pessoa não trata, não trata e... uma gâncer de bolha, não tem vida, não tem vida, não tem vida, não tem vida, tá certo? Tá dando mais ou menos pra saber, né, pra entender mais ou menos. Então, esses são assim os fatores principais que podem causar a gâncer de bolha. O fúmulo, o álcool, né, e a pessoa que não cuida da bolha. Deixam muitos lá variados com aquele resto de raiz, porque a pessoa vai e fica ferida, ferida. E aí aquela ferida avança, avança e pode levar o gâncer de bolha, tá certo? Alguém tem alguma pergunta pra fazer? É só pra gente aproveitar o momento, né, e... A boca, viu? O céu da boca. E aí a pessoa tira a prótese, tá lá, abermelhada, e a pessoa não cuida, não engeniza legal. A química também pode evoluir. Uma prótese mal adaptada, tá certo? Pode evoluir. Então, quem usa a prótese, também é importante que observe a prótese. Do fato de vista, pra ele ver se a prótese tá... Tá adaptada, tá certo? É, então é outro fator também que a gente tem que estar atento. O álcool, o pão, o dentre lá, carilado e o resto do índio, tá certo? E a prótese mal adaptada, tá bom? Lógico que, evidentemente, eu não vou falar só mudança de... Mãe, lógico que, já que a gente tá falando de mudança, né, a gente vai conectar o momento pra dar uma ênfase na... Mas eu pergunto, se vocês sabem, assim, os fatores que podem levar a pessoa a ter um câncer de boca. Alguém já ouviu falar? Alguém sabe, mais ou menos, o que pode provocar um câncer da boca? Ninguém tá ouvindo falar? Por exemplo, se eu vou pra um dentista regularmente cuidar dos meus dentes, eu posso ter o câncer de boca, só que eu tô indo para o dentista? Sim ou não? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que são preconvelantes, que são determinantes com câncer de boca. O primeiro fator pra pessoa ter câncer de boca é quando a pessoa... O cigarro é um dos fatores que pode levar a pessoa a ter câncer no outro. Então, se vocês viram aqui com câncer na boca, vocês podem ver que está. Fumava, provavelmente, fumou no cigarro. Não só na boca, tem na laranja, na garganta, está certo? Provocado pelo cigarro. O segundo patrão que pode levar a pessoa a ter câncer de boca é o álcool. Ele bebe muito. Está certo? Então, a pessoa que bebe muito também pode ter câncer de boca. Provocado pelo álcool. Está certo? São da dona ao mesmo tempo. O mesmo coletivo tem três horas por centímetros para amanhã. Saí seis horas da noite por centímetros. Então, hoje eu falo sobre transcrição. Não, mas porque eu vivi isso. Eu sei que é isso. Geralmente, as mulheres são diagnosticadas. As mulheres são diagnosticadas. Em contas, as mulheres são diagnosticadas. A parte emocional. Isso é chamado familiar. Hereditariedade, né? Se alimentarismo, obesidade. Tudo isso é causo de limpo de uma mãe. Nós sabemos que o homem também é competido. A mulher é mais controlada. Mas, é muito fácil. É a maioria das mulheres que se falta para o homem. A mulher é mais controlada. A mulher é mais controlada. É uma mulher que se enxaca a pesada. É preciso dizer isso. Né? E aí, elas são atorvidas por isso. O risco que é o risco. Outro risco é a saúde da mulher. Então, o exame de lâmina, que é o palo somal. Que é o saldo. Como também o exame de mama. E hoje nós estamos trabalhando com o câncer. Isso é anualmente, isso é anual. Mas a importância da gente procurar, procurar uma ideia de básica de saúde, e se cuidar, a precedência para que não chegue a um estado mais grave. Porque não tem que ser um câncer de mama. E é que nos caras, para que possam servir esse câncer de mama que possam ser um câncer de mama maior. Porque quando não vai ter um câncer de mama a tempo, ele se prolifera e causa muito. Eu tenho dois colegas de faculdade, que começaram a faculdade comigo, e também foram meio avançados, sabe? Estaram avançados. E aí vem as pessoas faleciam. Terminaram a faculdade com o câncer, para que possam ser um câncer de mama maior. Então, por isso a importância de se cuidar, da prevenção, da resposta que você tem de mama. Certo? A prevenção, a mulher tem que procurar a oportunidade básica nas quais você está. Para que você faça essa função de câncer de mama. Se a pessoa não conhece, que ela não conhece e consegue, ainda não é que você não tem uma outra maneira, mas você não tem uma outra maneira, eu vou passar a causa da menina. É... Qual é que é isso? Qual o diagnóstico da mama que você pode fazer casa? Qual a sua paz e o descovo? Quem está ali o descovo? As mães ficam... coloridas, né? Inchadas E aí Vocês vão fazer o seguinte Esperar que você vai sair embora E aí vai, banhe, coloca a mão da cabeça E aí com a outra mão Vai fazer a palpação na mama Certo? Ao invés, se é aqui, a mesma coisa Entendeu? Aí vai fazer a palpação Vai verificar O piquinho do peito Para ver se está saindo secreção Se já é sangue Se é saindo secreção Qual é a coloração dessa secreção Verificar Porque a mão fica A pele vivecida Como se fosse casca de laranja Verificar também Se está com o discurso de casca de laranja Na mama, entendeu? Verificar se está saindo secreção Fazer a palpação para ver se Se sentir algum óleo, algum caroço Anormal, purinho Diferente da própria mama Procurar a comunidade de saúde Para fazer E aí não Certo? Alguma dúvida? Deve carregar alguma coisa? Alguém? Então, gente, obrigado Foi só uma palavrinha E em 2007 Eu fui acometida Por causa de mama E descobri Fazendo o autoexame O autoexame É o que você pode fazer O autoexame E você pode fazer Porque é muito bom 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 É muito bom